Eu apenas gostaria de, antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, para que nós, para que resgatar um pouco a história e a memória desta reunião. No dia 9 de agosto de 2021, o ministro de Estado da Educação, o senhor Milton Ribeiro, em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, uma emissora pública de televisão, declarou que, entre aspas, o que é inclusivismo. A criança com deficiência é colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas. Essa palavra, eu falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. Na mesma entrevista, o ministro também declarou que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos. E isso, aspiado, está, entre aspas, a sua fala. Universidade deveria, na verdade, ser para poucos. Apesar de que as declarações, elas falam por si, cabe ressaltar que são declarações que partem da autoridade responsável pela condução das políticas de educação em todo o país. Trata-se de declarações carregadas pelo simbolismo da autoridade máxima ocupante do cargo responsável pela educação brasileira. Uma lógica capacitista que é como se esta declaração permitisse que o capacitismo pudesse se entranhar e ser absolutamente expresso sem qualquer tipo de modéstia. Com efeito, as palavras de um ministro de Estado não são meras opiniões sem consequências, sem repercussão social concreta na vida da população. Quando proferidas, elas ganham peso e relevância em função de quem as fala. Proferidas publicamente em veículos de imprensa, em emissora pública, para toda a população brasileira ouvir, faz suas palavras ganharem. Uma amplificação, uma projeção nacional. E, portanto, as palavras, eu penso que não há inocência nas palavras, palavras são sempre ponte entre pensamento e ação. E as palavras, elas se incorporam, elas se transformam em atos de hostilidade, elas se transformam em hematomas, hematomas virtuais, hematomas literais, elas se transformam em estatísticas que são estatísticas e que depõem contra a lógica democrática que deve perpassar toda a nossa existência para que nós possamos assegurar direitos sem democracia. Os direitos não têm visto. Cabe também recordar que o ministro da Educação assinou, junto ao presidente da República e a ministra de Estado, Mulher, Família e Direitos Humanos, o Decreto 10.502, de 2020, o Instituto Legal Segregacionista e Discriminatório contra Crianças e Adolescentes com Deficiência, atualmente é suspenso por força de eliminar no Supremo Tribunal Federal em julgamento de arguição de cumprimento de preceito fundamental sobre o tema. Nós, esta comissão e a comissão de educação, nós já tivemos uma reunião com o ministro, não uma audiência pública, mas uma reunião, onde, de verdade, o ministro solicitou as suas escusas pela fala que proferiu. Entretanto, nós achamos e temos a convicção de que é preciso ter coerência entre o pensamento, entre as falas e entre as ações. E nós temos várias proposições, partindo do governo federal, que são proposições que buscam eliminar direitos das pessoas com deficiência. Apenas no que diz respeito à inclusão no mercado de trabalho, nós temos pelo menos quatro proposições muito nítidas e tentativas muito eficazes. Uma delas compunha o corpo da medida provisória, 1045, que acabou por ser derrotada no Senado, mas que propunha que a incorporação de jovens dentro do projeto Verde e Amarelo, jovens com relações precarizadas de trabalho, substituiria a necessidade de cumprimento das cotas das pessoas com deficiência. E achamos que uma sociedade só será uma sociedade realmente democrática se ela romper com toda uma lógica que foi construída e alimentada pelos discursos, pelos atos, enfim, pela invisibilização, pela omissão, de várias formas, alimentada no correr da história deste país. E temos uma convicção de que as discriminações se retroalimentam, alimentam uma sociedade capacitista, é uma sociedade que tem também o seu viés sexista, o seu viés racista, enfim, as discriminações, porque se perde a noção de humanidade, que a humanidade é uma só. A humanidade é uma só, com várias formas de ser, com várias culturas, com várias formas de amar, com várias idades, com várias formas de andar, com várias formas de ver, com várias formas de falar, com várias formas de existir e de estabelecer os seus vínculos e as suas relações. E, nesse sentido, eu encerro a minha fala inicial, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, fazendo uma manete muito especial a todos os educadores e educadoras, professores e professoras que carregam esse pacto com a própria imortalidade, porque ficam naqueles que aprendem a partir dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Então, professores e professoras carregam um pacto com a imortalidade. Eu diria, fazendo uma adaptação de um poema de Elisa Lucinda, que todo o arbítrio que teme tanta consciência crítica, que tem tanta educação, que liberta a educação libertadora, a pedagogia da libertação, tem muito temor de educadores e educadoras. Tem muito temor. E tem muito temor desta escola, que seja uma escola inclusiva ou uma escola democrática. E eu diria, fazendo esta adaptação, é cuidar do moço, com esse ser que educa, esse ser que educa, que carrega um pacto com a imortalidade, com a verdade, que carrega um pacto com a própria coragem e que encara o outro por inteiro, em um diálogo que é um diálogo de pessoas na sua inteireza. Portanto, fazendo as minhas homenagens, as nossas homenagens aos professores e professoras no dia de hoje, nós estamos aqui discutindo o impacto desta fala, que diz respeito à educação inclusiva, que é a negação da inclusão, da educação inclusiva, que é a lógica de hierarquização dos próprios seres humanos nas nossas vidas e na própria política de educação. Feitas estas considerações, eu gostaria de passar a palavra por um prazo de dez minutos para cada um e cada um que utilizarão e que farão as suas exposições e as suas contribuições, darão as suas contribuições à audiência. E gostaria de passar, em primeiro lugar, a palavra ao senhor Rodrigo Mendes, pela Rede Brasileira de Inclusão. Senhor Rodrigo, o senhor detém de um prazo de até dez minutos para fazer sua exposição e, mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação. E faço em meu nome, em nome da deputada Maria do Rosário, mas também agradeço a todas e todas as pessoas que vão compor esta mesa e contribuir com essa discussão, em nome da nossa presidenta, a deputada Rejane Dias, que tem uma luta incansável, permanente, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e os direitos de todas as pessoas poderem viver plenamente uma humanidade que pressupõe ódio à adversidade, que pressupõe liberdade, que pressupõe condição de sujeito. Então, portanto, nós queremos aqui também agradecer a atuação e agradecer a condução nesta comissão da nossa presidenta, deputada Rejane Dias.